Neste vídeo eu quero te falar de 7 alimentos e suplementos que você vai usar a partir de hoje que vão ajudar a limpar as suas artérias, as suas veias e a proteger o seu coração e também o seu cérebro. Esse vídeo serve tanto para você que é diabético, quanto para você que talvez esteja acima do peso, com obesidade, pressão alta. Vale para qualquer pessoa também que quer ter saúde, que quer prevenir essas doenças terríveis, principalmente o infarto e o derrame, o AVC. Deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Patrick Rocha, eu sou fundador da Doutor Rocha, que é o maior portal de educação e saúde aqui pela internet. O meu lema é vamos espalhar saúde juntos, então eu te peço para dar um like no vídeo, para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, ativar o sininho também e também me acompanhar nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, faço lives aqui. Esse canal é o maior portal de educação e saúde aqui pela internet, do diabético principalmente, mas também de você que é obeso e hipertenso. Meu lema é vamos espalhar saúde juntos, dá o like e vamos agora direto ao ponto. Pegue aquele caderninho da sua saúde e anota isso aqui que eu vou falar. Deixa eu te falar primeiro sobre o problema da aterosclerose. O que é a aterosclerose? Você pode me perguntar. O que é a aterosclerose, Doutor Rocha? E eu te falo o seguinte, a aterosclerose é a inflamação das artérias com a deposição de cálcio e colesterol ruim. Qual que é o colesterol ruim? É o colesterol LDL de partículas pequenas oxidadas. De onde que vem esse colesterol? O colesterol, principalmente da glicose alta no sangue, mas também de alimentos à base de açúcar, né? Vão fazer que essa glicose suba e que tenha glicação. Ou seja, pães, macarrão, excesso de arroz, excesso de milho. Alimentos com excesso de carboidrato vão causar inflamação do seu corpo. Vão formar o que nós chamamos de resistência à insulina. Então você tem que entender primeiro o que é resistência à insulina, para depois você usar esses alimentos e suplementos aqui. Porque não adianta nada você usar alimentos e suplementos adequados e continuar com a alimentação errada. Com a alimentação repleta de carboidratos. Senão o seu corpo vai ficar inflamado, você vai ter aquela gordura visceral, aquela gordura abdominal, sabe? Aquela gordurinha de barriga, aquela gordura famosa barriga de chope. Essa gordura é perigosa. Essa gordura está ligada a maior risco de infarto e também de derrame. Porque ela produz hormônios inflamatórios que vão piorar a saúde do seu corpo. Mas a boa notícia é, dentro de uma alimentação inteligente e dentro desse protocolo que eu vou te mostrar aqui, já já existe uma saída incrível e o mais importante, respaldada pela boa ciência. O que é a boa ciência nutricional? A boa ciência nutricional são estudos de elevado nível de evidência científica das maiores instituições do mundo. Infelizmente no Brasil ainda são muito ignorados por conta de interesses da indústria farmacêutica e pela desinformação também. Mas fica comigo e anota isso aqui que qualquer pessoa pode usar. Não precisa de prescrição médica para isso aqui. Mas eu quero ressaltar que é essencial você acompanhar o seu médico, seja o seu cardiologista, se você tem pressão alta, seja seu endócrino ou seu clínico geral, se você tem problemas de diabetes, para manejar a sua medicação. Porque dentro do que eu estou falando aqui, você vai ter que diminuir a medicação, ele vai te ajudar nisso. Combinado então? Então vamos direto agora à lista, ao protocolo. Fica aqui comigo, vamos que vamos. Bom, como eu falei, esse protocolo vai ajudar a desfazer a calcificação nas artérias da aterosclerose. Então nada mais importante do que reduzir a resistência à insulina, como eu falei. Então eu vou começar logo colocando esse estudo aqui na tela para você. Por quê? Porque esse estudo que eu acabei de colocar, que você está vendo aqui na tela, ele mostra a relação entre a resistência à insulina, que é a inflamação do corpo, e a calcificação dos vasos das artérias. Coronárias aqui, que são do coração, da horta também. É um estudo multiétnico da aterosclerose. Ele foi feito com várias pessoas de vários países e etnias diferentes. E eles trazem aquela conclusão, que quanto maior a inflamação, maior a chance de você desenvolver aterosclerose, maior a chance de você ter infarto, derrame, AVC, trombose. São as complicações que mais matam diabéticos e também obesos e hipertensos no Brasil e no mundo inteiro. Então o primeiro e mais importante ponto é esse. Você precisa evitar, eu já falei e estou repetindo, porque é muito importante, os alimentos que inflamam o seu corpo, né? É o trigo, açúcar, as bebidas doces, o excesso de arroz, milho, a própria tapioca em excesso. Você precisa focar numa suplementação também adequada. Eu já vou te mostrar aqui nesse protocolo. E também você precisa de alguns alimentos que são essenciais para prevenir e literalmente ajudar a limpar suas artérias, proteger o seu coração, o seu cérebro e os vasos sanguíneos em geral, as artérias e as veias. Então vamos ao protocolo? Estou ansioso para te mostrar esse protocolo, porque eu quero que você use ele e depois coloque seu depoimento aqui sobre o bem-estar que você vai sentir com esses alimentos, tá? E vai te trazer muito mais outros benefícios, inclusive vai ajudar a controlar a diabetes. Esse protocolo tem um estudo aqui que eu me baseio, tá? Esse estudo na tela aqui, ele mostra a importância desses alimentos e suplementos que eu vou deixar o link dele na descrição também, para você que quiser aprofundar mais. Tá bom? Então vamos lá, vamos no que interessa, né? Anota aí esses alimentos, aplique, tá? Compre, use a partir de hoje. Vai ver que tem alguns que são bem simples. Primeiro, o que você pode fazer para calcificação nas artérias? Primeiro é a alicina. Alicina é um nome complicado, mas é o fitonutriente do alho, né? Existem algumas pesquisas muito interessantes sobre a associação da alicina presente no alho e a diminuição da calcificação arterial em vários animais. Segundo é o butirato, que é um composto que os micróbios no intestino, eles produzem, né? A flora intestinal, quando você se alimenta com mais fibras, tá? É um tipo de gordura produzido pelas bactérias do nosso intestino saudáveis e o butirato, ele tem sido associado a uma diminuição de doença arterial. Ele é anti-inflamatório, na verdade. Então, coma bastante hortaliças, folhas e também manteiga, tá? Que é rica em butirato e que é segura para você fazer suas frituras aí ou até cozinhar. Use a manteiga, não margarina. Manteiga. Terceiro, o licopeno. Esse é um fitonutriente de certos vegetais aí, principalmente o tomate, né? Vegetais mais vermelhos, pimentão vermelho. Tem dados importantes mostrando como o licopeno pode diminuir a espessura da parede das artérias e também diminuir a sua rigidez. Quarto, ômega 3. Bom, você encontra em alguns alimentos como óleo de fico de bacalhau, óleo de peixe, a própria suplementação. Ômega 3, eu falo muito dele, ele ajuda a reduzir a inflamação. Eu tenho o meu ômega max 3 também, que é incrível, tá? Agora eu quero falar sobre o ácido gama linoleico. Ele é muito bom para as suas artérias. Onde você encontra ele? Semente de girassol, abóbora, castanha do Pará, castanha de caju. Ou na suplementação. É o GLA, o sigla dele. Ele ajuda a reduzir a inflamação e diminuir a espessura das artérias e diminuir a formação de placas nas artérias. Vitamina K2, de preferência a versão MK7. Você pode querer considerar e suplementar pelo menos 300 microgramas de vitamina K2 todos os dias. A vitamina K2 pode ativar uma proteína que inibe a formação de cálcio nas artérias. Olha a importância disso. Tem que reduzir o cálcio no sangue, né? E os tocotrienóis. Nome complicado? Tá, mas ele está na vitamina E. Então não se preocupe com o nome. Os tocotrienóis, eles podem diminuir bastante a inflamação nas artérias, tá? E, né, revisando aí o mais importante. Diminuir a resistência à insulina. Deixa eu frisar isso. Faça o que você puder pra desinflamar seu corpo. Faça atividade física, faça musculação, mas foque nos alimentos inteligentes e corte os alimentos inflamatórios. Existe uma relação totalmente direta entre ter resistência à insulina e calcificação das artérias à aterosclerose. Muitos desses outros alimentos, suplementos ou alguma medicação que você toma não vão funcionar se você continuar se alimentando com muito carboidrato. Anota, esse é o mais importante de tudo, tá? Você pode ajudar a corrigir a resistência à insulina? Pode. Você pode até reverter diabetes dentro de uma alimentação inteligente e dentro de uma suplementação adequada, né? Falei aqui do ômega 3, tem o Vita Q10 também, tem o Multicalcio, tem a vitamina E, tem a vitamina K. A combinação mais importante, então, é diminuir a resistência à insulina, né? É aumentar a ingestão de vitamina E, vitamina K2, a alicina do alho, os ácidos gordurosos de ômega 3, dos peixes gordos, dos ovos caipiras, da chia, mas a suplementação é essencial. Do butirato presente na manteiga, do licopeno presente aí no tomate, né? E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Tentei colocar aqui um protocolo prático, é um vídeo mais curto, um vídeo prático. Vou deixar na descrição aqui os alimentos pra você copiar direitinho, anotar, não ter nenhuma dúvida sobre isso, tá bom? Eu tenho a minha linha de suplementação que já tem ajudado milhares de pessoas. Eu tenho o Vita Q10, né? O Vita Q10, ele tem a vitamina E, ele tem a vitamina C, que é um antioxidante também importante. Ele tem o resveratrol, ele tem a coenzima Q10 pra te dar mais energia e disposição. Você que acorda aí já cansado, experimente o Vita Q10. Faça o uso dele e deixe seu depoimento aqui abaixo. Eu já tenho vários depoimentos de pessoas que usam o Vita Q10 e tem muito mais energia. Inclusive minha mãezinha já usa há dois anos já. E as amigas dela também. Ela me fala bastante sobre, né? Eu pergunto muito pra ela, ela é muito sincera comigo. Como é que ela tá sentindo? E tem sentido muito bem. Além de milhares de pessoas aí que já tem usado. Então, clica no link aqui abaixo pra você adquirir o Vita Q10. Tem também o ômega max 3, que é essencial. Tem o multicalcio, tem magnésio, né? Que tem também o zinco. Que tem o cálcio na quantidade certa com a vitamina D. A gente precisa de cálcio, mas na quantidade certa. Em excesso, com a inflamação, pode ter aterosclerose. O cálcio na quantidade certa vai fortalecer os seus ligamentos, as suas juntas, os seus ossos e os seus músculos. Isso é muito importante também. Tá certo? Então, todos os suplementos da marca Dr. Rocha são pra te trazer saúde plena. Eu agradeço você pela audiência. E te peço mais uma vez, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta pra alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal, dá um pulinho lá no Instagram. Dá um pulinho lá também no Facebook. Eu sempre faço lives aqui, é uma oportunidade pra você interagir comigo. Vamos espalhar saúde juntos? Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá!